Lojapipocando.com.br Acesse e confira. Super-homem e os homens... Ah, é você, Rola. Por que você viu o fantasiado de dois personagens? Descobriram a minha identidade secreta. Por que você tá vestido de super-homem embaixo de homem verruga? Alô, Sociedade dos Verruguentos? Me resgate, descobriram a minha identidade. É interessante falar aqui que... Você deve estar pensando assim, você deve já ter ouvido falar. Você já deve ter ouvido falar que, por exemplo... Você já deve ter ouvido falar que a franquisa como o Harry Potter... Desculpa, não tô aguentando. Agora vai, prometo. Acabou, saiu, é espírito, vai, foi. Pronto, foi embora. Ah, sai, Pomba Gira, sai de mim, vai. Eu já me sinto muito mais livre desses demônios, sabe? Vou te perguntar uma coisa. Qual que é o seu filme favorito? Vê de Vingança. E o da sua verruga? Vê de Verruga. Ok? Não. Eu me nego. É este efeito que a gente gostaria na loja do Pipocana. A gente queria lançar uma loja e que arrecadasse bilhões e que batesse Titanic. Vai ter isso. Não é? E que a gente arrecadasse muito porque a gente tem uma franquinha nova que chama Titanic. Titanic. eu queria muito estar morto logo. Eu queria muito morrer logo, gente. Será que poderia ser possível? que a gente vai ter uma franquinha nova? A gente vai ter uma franquinha nova. Eu vou ter uma franquinha nova. ser o Rolandinho, mas não tem problema. A gente aceita ela mesmo assim. Então, deixe seu comentário aí se você prefere Rolandinho ou a sua verruga. Gostou da gente? Não, não. Não gostei. Eu estou assistindo o vídeo aqui. Gostou da gente? Gostou da gente? Quer chamar para a sua formatura? Festa de quinze anos. Anas. Quinze anos. Festa de quinze anos. Olha. Da cidade. O Rolandinho, ele alega um ano. Imagina quinze, né? Eu estou assistindo uma diva. Eu quero que você contraiga uma doença, Venéria. A gente pode tentar.